Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Graças a Deus o professor me deu a oportunidade, né? Eu vinha trabalhando firme apesar de não estar jogando, mas eu sempre estava trabalhando firme, né? O time reserva, ou mesmo quando eu estava treinando com o outro pessoal, eu estava treinando bem, porque eu sabia que a minha oportunidade ia aparecer. Graças a Deus ele vem me dando oportunidade, ele ainda está em dúvida, né? Mas eu espero que eu possa, se eu entrar, eu possa corresponder bem quando saia mais do time. Quem entrar vai dar conta do recado, mas eu quero a minha oportunidade. Vou trabalhar com o meu, trabalhando firme, né? Com dedicação, né? E batalhando aí para que eu possa, se entrar, corresponder da mesma forma possível para que nós possamos pegar uma série agora de vitórias e sair dessas horas como que nós estamos. Ele gostou muito da minha movimentação, da minha velocidade, mas ainda ele não confirmou nada, vai confirmar lá no Ceará. E eu estou preparado, caso ele me coloque o titular, estou pronto para poder fazer o meu melhor para ajudar a minha terceira vitória. O professor vem pedindo para mim, para o Alessandro jogar mais enfiado e eu movimentando dos dois lados. E eu vou fazer o que ele está pedindo e, logicamente, né, com o que eu sei fazer, né? Vou colocar, incrementar minhas qualidades, para que eu possa estar preparado aí e bem para ajudar o nosso time. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.